Oi, eu sou a Carol Espricho, sou designer de interiores e bem-vindos ao Hashtag Cajuda. Um quadro de ouvindo todas as quintas-feiras tirar as dúvidas dos inscritos. Começando mais um Cajuda aqui pra vocês, Cajuda número 101. Semana passada fizemos o Cajuda número 100. Então foram muitas perguntas respondidas por aqui, né? Mais de 400 perguntas e eu sempre fico muito feliz aqui de ver os comentários de vocês. E hoje eu começo com a pergunta da Maria Pereira. Qual a melhor opção, rack ou painel? Eu acho que depende do tamanho da sua parede, depende do formato do rack que você vai trazer. Por quê? Se for aquele painelzinho pequenininho, que às vezes é quase do tamanho da TV, né? Que não vai fazer muita diferença esconder o fio ali, eu prefiro que seja sem o painel, só o rack. Agora, se você vai trazer um painel que vai preencher bem a sua parede, né? De um tamanho certo, aí com o painel fica bem legal. Mas depende também da sensação que você quer trazer. Quando você traz o rack sem o painel, você dá uma sensação de amplitude pra sua sala de estar. E eu gosto bastante, né? Aqui um exemplo pra vocês de uma sala de estar com um rack sem painel. A TV está diretamente na parede, inclusive essa aqui é uma TV de frame, com a moldurinha de madeirinha. Eles colocaram uma prateleira na parte de cima e ali realmente não tem painel nenhum. Inclusive, essa TV ela é ótima porque o fio dela é um fio apenas, bem fininho, que passa ali transparente e fica num aparelhinho que você pode esconder em qualquer lugar, que não tem problema também. E aqui é um exemplo de uma sala que tem um rack com painel. Na verdade, é mais um painel com rack suspenso aqui. E que o painel, gente, ele pega praticamente a parede toda da largura, né? De altura não, mas está bem distribuído o tamanho dele aqui. Então, se você preencher de uma forma legal com o painel, o painel é uma boa opção, sim. Mas ele não é obrigatório hoje em dia mais. Antigamente, o pessoal tinha que colocar painel de TV de todo jeito. E hoje em dia, não tem a necessidade. Você também pode esconder os fios da sua TV com uma canaleta, alguma coisinha assim que dá pra esconder muito bem. A próxima pergunta é da Rose Silva. Carol, fala sobre os lustres em LED. Eles continuam em 2024? Sim, os lustres em LED continuam em 2024. Pra quem não sabe qual é esse modelinho aqui, que parece uma fita, né? E ele vem um perfilzinho de LED em volta com uma fita de LED dentro. Então, sim, eles vão continuar. Apesar do estilo deles irem um pouquinho mais pro clássico, ele é muito mais moderno do que um lustre de cristal, né? Que é muito clássico. Então, só tem que tomar cuidado que eu vi muita gente usando, por exemplo, esse modelo num estilo mais industrial, que não combina tão bem. Então, usando dentro do seu estilo de decoração, acho que fica perfeito. Eu acho ele muito bonito, mas claro, para esses estilos mais contemporâneos, modernos e com um toque mais clássico. A próxima pergunta é da Deva Passos. Carol, amo seus vídeos e gostaria de uma ajuda. Eu tenho uma parede na sala de jantar com um painel ripado. O piso é tábua corrida. Qual abajur eu devo usar? Pés de madeira ou de metal? Bom, Deva, depende um pouco das outras decorações que você vai usar, mas os dois dão certo. Aqui eu trouxe um exemplo pra você de um ambiente, né? Uma sala de estar, que tem um ripadinho do lado e o abajur de chão, ele vai na frente do ripado. Ficou bem bonito, porque ele dá um destaque, só que ao mesmo tempo o pé dele se apagou ali na frente do ripado. Se você quiser usar ele em outro ambiente, que não seja na frente de uma madeira, ele vai chamar atenção. Mas é legal que pelo menos o pé da madeira seja uma madeira parecida com a do ripado, que você já tem, pra ele fazer uma conexão legal. Agora, se você quiser trazer ele com o pé de ferro, né? Por exemplo, esse meu aqui, ele é o pé de ferro com a bolinha. Combina, por exemplo, com essa imagem aqui. Ela não tem o abajur, mas é pra vocês imaginarem. A sala de jantar tem um lustre que é com essas bolinhas. Então, um abajur desse combinaria muito bem, porque ele ia fazer a ligação com esse abajur. Então, vai depender um pouco de algumas decorações que você vai ter no ambiente. Mas, se você não está conseguindo visualizar o abajur de ferro dentro do seu ambiente, pode ir no amadeirado que ele vai ficar bem legal. A próxima pergunta é de um membro da nossa turma da decoração. E se você não sabe quem faz parte da turma da decoração, tem uma pergunta prioritária dentro do Cajuda. Eu sempre trago uma pergunta de quem é membro por aqui. Fora que lá na turma da decoração tem muitos vídeos que ensinam muito sobre decoração, qual a melhor cortina, tamanho de cortina. Tem também vídeos de como decorar a sua casa do zero sem obras, falando passo a passo. Ou se você vai fazer obra, quais são os passos que você deve seguir pra sua obra. Lá tem também sobre estilo de decoração, paleta de cores. E sabe aquele mood board, aquela imagenzinha que eu faço no Montando Ambientes, pra vocês verem como o ambiente vai ficar? Lá na turma da decoração, eu também ensino vocês a fazerem essa imagem, pra vocês poderem fazer com as decorações da casa de vocês. E se você quer fazer parte da turma da decoração, é só acessar o link que tem aqui na descrição, ou o botãozinho de seja membro aqui embaixo do vídeo. E a pergunta da Tamara Caboclo. Quero pintar meu corredor e portas do corredor na cor de azul mais escuro. Mas nesse corredor tem um jardim de inverno, que traz bastante claridade. Será que vai ficar bom? Olha, o azul é uma cor muito bonita. Eu acho que sim, vai ficar bom. Porém, pode ser que o seu ambiente fique mais escuro. Se o seu jardim de inverno realmente traz muita iluminação, você pode usar assim sem problemas. Agora, se é um jardim de inverno que ele traz uma iluminação, mas não é tão iluminado, pode ser que também escureça o seu jardim de inverno. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Aqui eu trouxe um corredor azul escuro para vocês. Está parecendo meio preto, mas é um azul escuro, né? Depende aí do celular, do monitor que você está assistindo. Mas olha só como ele escurece. E tem muita iluminação. Vocês estão vendo que tem muita iluminação. Ainda assim, o ambiente é muito escuro. Por quê? Cores escuras absorvem a luz. Cores claras refletem a luz de volta. Por isso que ambientes com cores mais claras ficam mais claros e ambientes com cores escuras ficam mais escuros. E aqui eu trouxe um jardim de inverno que ele é bem aberto mesmo e que ele é bem claro. Tem a luz dele ali também, além da claridade de fora. Então, vamos supor que esse jardim de inverno fosse no seu corredor com uma parede mais escura. Eu acho que não iria interferir tanto nele. Agora, se ele não é tão grande e não é tão claro, pode ser que ele também fique mais escuro. Se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever porque nós temos vídeos todos os dias aqui no canal. E de sábado ainda tem o vídeo da Turma da Decoração à noite. E se você está gostando do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar um curtir aqui embaixo que é muito importante para nós. E para finalizar, a última pergunta é da Poliana Elias. Carol, curtindo a divarão está fora de moda? Amo seus vídeos, hashtag Cajuda. E não, curtindo a divarão não está fora de moda. Mas ela dá uma pesada mais por causa dos ilhós dela. É bem importante você também trazer um ilhós de uma cor que combine com a sua decoração. Mas o que acontece? Hoje em dia, muitas pessoas estão usando o trilho porque o trilho deixa o acabamentinho assim muito mais bonitinho na parte de cima. Não quer dizer que o varão esteja fora de moda. Mas muitas pessoas também não conseguem colocar o trilho. Então, a opção que tem é o varão. Mas vocês podem usar o varão sim, sem problemas. Aqui é um exemplo para vocês de um quarto muito bonito, leve, clean e que está com uma cortina de varão. A cortina está indo praticamente do teto até o chão. A gente está vendo a cortina parede toda. Mas o trilho, ele geralmente é instalado no teto. Quem por um acaso tem alguma coisa que vai ficar em cima da janela não consegue instalar até o teto. Que é o caso da minha cortina aqui da sala de estar. Eu não consigo levar ela até o teto porque o ar-condicionado fica em cima da janela. Então, eu usei um varão de trilho. Ele é um varão, só que eu passo os mini ilhós que é de trilho nele. O que fica bem bonito também e diferente. Aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo só do trilho, como ele fica bem rente ao teto. E aqui eu estou mostrando uma imagem de como ficou a cortina aqui de casa com esse varão de trilho. Vou deixar na descrição para vocês também o link desse varão de trilho, se vocês quiserem. Bom, esse foi o Cajuda de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas redes sociais todas são, arroba carolespricio. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.